É natural que perante acontecimentos de vida que desafiam os nossos interesses, as nossas expectativas, os nossos desejos, nos sintamos tristes. Não me permitir gozar dos momentos bons, é como se houvesse sempre uma nuvem aqui a pairar em cima, não é? E está sol, mas especificamente onde eu estou começa a chover. Quando estes sentimentos começam a perdurar no tempo e a ter uma intensidade que afeta o nosso bem-estar e a nossa relação com nós próprios, com os outros e com o mundo, então aí nós percebemos que podemos estar a entrar numa outra dimensão e aí já estamos a passar a ter um problema de saúde. Não existe a depressão. Nós não estamos deprimidos todos da vida. É claro que já todos nos sentimos tristes, em baixo, ou insatisfeitos com a nossa vida. É normal às vezes estarmos tristes, não estamos sempre bem, não estamos sempre felizes, não nos sentimos sempre realizados, bem-sucedidos, bonitos. E está tudo bem, porque ser humano é isso tudo, é essa paleta emocional. Mas quando falamos de depressão, referimos-nos a algo que é mais do que estar triste ou aborrecido durante uns dias. É mais duradoura e afeta negativamente o nosso dia, a nossa capacidade de funcionar e o nosso bem-estar. A tristeza é uma emoção básica, é uma emoção normativa e adaptativa. É natural que perante acontecimentos de vida que desafiam os nossos interesses, as nossas expectativas, os nossos desejos, nos sintamos tristes. Na depressão, a emoção base é a angústia. A angústia está ligada à desesperança. Ainda assim, a depressão é uma experiência humana frequente. A Organização Mundial da Saúde descreveu-a como sendo hoje o problema de saúde mais frequente em todo o mundo. Em Portugal, afeta cerca de 10% dos cidadãos. O que é a depressão? A depressão pode ser compreendida como uma doença, mas também como um contínuo, que vai de nada deprimido a muito deprimido. Por exemplo, podemos sentir-nos em baixo durante um longo período de tempo ou, num determinado período da nossa vida, estarmos tão deprimidos que nem conseguimos levantar-nos da cama. Nós podemos, claramente, perceber que o nosso estado de humor pode variar entre momentos em que estamos mais em baixo, em que nos sentimos menos motivados, enfim, menos envolvidos na vida, e que possam ser momentos passageiros. Há dias que nós temos dias maus ou até há fases que, por um contexto situacional, por acontecimentos da vida, nós estamos, enfim, menos bem. Mas quando estes sentimentos começam a perdurar no tempo e a ter uma intensidade que afeta o nosso bem-estar e a nossa relação com nós próprios, com os outros e com o mundo, então aí nós percebemos que podemos estar a entrar numa outra dimensão e aí já estamos a passar a ter um problema de saúde. O que a depressão não é, é algo da nossa cabeça ou um sinal de fraqueza, algo que só acontece aos outros ou que se reduz à preguiça e à falta de vontade. A depressão pode acontecer a qualquer pessoa, independentemente do seu género, idade, cultura e estatuto socioeconómico. Como pode manifestar-se a depressão? Não existe a depressão. Nós não estamos deprimidos todos da mesma maneira. Cada pessoa experienciou estados depressivos de forma diferente. As nossas circunstâncias também variam e respondemos-lhe de forma diferente. Parece que eu estou a dizer que uma segunda-feira de manhã nós estamos deprimidos. E domingo à noite não estávamos. As coisas normalmente não se passam assim. E é por isso que é bom que haja atenção a determinados sinais que podem indiciar que aquela pessoa está a começar a afundar-se. Porque normalmente aquilo que verificamos é que a pessoa, a pouco e pouco, vai mergulhando em depressão, na sua depressão, na sua forma de estar vivo. É comum a depressão manifestar-se através das nossas emoções e sentimentos. Por exemplo, podemos sentir-nos tristes e infelizes, podemos oscilar rapidamente entre diferentes emoções, sentir-nos desesperados, sobrecarregados ou exaustos, sem energia e motivação, sem prazer ou alegria com nada, culpados, vazios, presos, sozinhos ou com vontade de desaparecer. Desde o desespero, a sentir-nos tristes, infelizes, miseráveis, a não ter deixado de ter satisfação por aquilo que eram, enfim, as coisas da vida que nos dão prazer e nos dão gozo. E portanto, as pessoas deixam de gostar de fazer aquilo que gostavam, deixam de se sentir envolvidas naquilo que estavam envolvidos, as coisas deixam de fazer sentido, enfim. Dos nossos pensamentos. Por exemplo, vermos sempre o lado negativo de tudo o que acontece, acharmos que somos um fracasso, que não prestamos para nada e que jamais poderemos sentir-nos bem e realizados. Quando eu estou mais deprimida, e isso acontece ao longo do tempo, basicamente aquilo que me chama logo a atenção, para que, ok, estou a entrar um bocadinho outra vez no túnel, tem que ver com o tipo de pensamentos que tenho e com a frequência dos pensamentos que tenho, que normalmente são muito mais pessimistas, tendo a ver a realidade de uma forma um bocadinho mais rotineira, sem grande entusiasmo. Podemos começar a sentir que eu já não me lembro das coisas, tenho dificuldade em concentrar-me, em seguir aquilo que é uma conversa, em desenvolver e desempenhar as minhas funções com a agilidade que eu costumava ter. Dos nossos comportamentos. Por exemplo, deixarmos de fazer atividades que antes nos davam prazer evitarmos situações em que temos de falar com outras pessoas, termos dificuldade em dormir ou em tomar as mais pequenas decisões. Não me permitir gozar os momentos bons, é como se houvesse sempre uma nuvem aqui a pairar em cima, não é? E está sol, mas especificamente onde eu estou, começa a chover. E também do nosso corpo. Por exemplo, sentirmos dores de cabeça e musculares, náuseas, ganhar ou perder peso. Fisicamente, eu normalmente fico muito mais cansada, sinto-me muito mais cansada, a precisar de dormir, que é um misto de sensação de querer estar sozinha, assim, em espécie de uma concha, com um cansaço físico, real, tenho dores nas articulações. Infelizmente, em muitos casos, e porque as pessoas vão arrastando e não procuram ajuda atempadamente, nós sempre chegamos àquilo que é o limite das pessoas sofrerem tanto nesse estado em que estão, ficam tão desacreditadas que vão sair, ou vão conseguir sair do estado em que estão, que o sofrimento é tanto que a ideia de desaparecer passa a ser uma ideia, enfim, uma alternativa que começam a colocar. E, portanto, sabemos que o suicídio é, infelizmente, e lamentavelmente, em muitos casos, uma opção que as pessoas, não que as pessoas, mas que a doença faz com que as pessoas acreditem ou achem que é uma saída. Que impactos têm na nossa vida? Na verdade, quando não recebemos a ajuda adequada e atempada, a depressão pode afetar profundamente a nossa vida cotidiana, a forma como pensamos, o que sentimos e como nos comportamos, as nossas relações, o nosso sentido de significado e propósito para a vida. Obviamente, não me apetece fazer absolutamente nada, não me apetece trabalhar, não me apetece conversar, nem planificar o que quer que seja, enfim, não é uma espécie de estagnação. Quais são as causas? As pessoas experienciam estados depressivos devido a razões diferentes e a diferentes combinações de razões. Não existe uma explicação simples que se aplique a todos os casos, mas a evidência científica permite-nos conhecer um conjunto de fatores que podem desempenhar um papel. Para além de fatores biológicos e genéticos, um dos mais relevantes diz a respeito a acontecimentos e circunstâncias da nossa vida, presente e passada, assim como o significado que atribuímos àquilo que nos vai acontecendo, por exemplo, uma situação de desemprego, luto, divórcio ou violência. Mas a depressão também pode parecer que apareceu do nada, que provém já de outras gerações da nossa família ou sentirmos que não temos uma explicação ou motivos para nos sentirmos deprimidos. É importante que as pessoas percebam que não é preciso acontecer alguma coisa negativa na vida para eu ter uma depressão. O que podemos fazer para lidar com a depressão? Há uma coisa que quase todos nós fazemos, até os técnicos, que não é uma boa ideia e que, e que, umas vezes, se a pessoa não está assim tão deprimida, irrite. Se está muito deprimida, afunda ainda mais, que é as sugestões bem-intencionadas. Tu precisas essa imagem. Anda a beber um copo. Vai fazer umas festas. Etc, etc. Ora bem, a pessoa, lá porque está deprimida, não é burra. A pessoa que não se sente é capaz de fazer essas coisas. Em primeiro lugar, precisamos de reconhecer que estamos em sofrimento e que precisamos de ajuda. E vale lembrar que todos nós podemos ajudar as pessoas neste processo, reconhecendo e validando o que sentem, apoiando-as e procurando estimular a procura de ajuda. O primeiro passo é aceitar e reconhecer que a depressão é um problema de saúde. E, portanto, não ignorar e procurar a ajuda necessária. Nem sempre é fácil. E, por diversas razões, muitas vezes, continuamos simplesmente com a nossa vida, o que tem de ser. Podemos sentir que nada adianta, sentirmos vergonha ou achar que procurar ajuda é sinal de fraqueza. Mas, embora a própria natureza do estado depressivo possa tornar esta ação difícil, procurar ajuda é o passo mais importante para ultrapassar a depressão. aqui há um efeito género que é que os homens, em geral, têm muito, mas em tudo o que diz respeito à saúde mental, têm muito mais valutância em pedir ajuda porque vai contra o conceito clássico da espiritualidade. Se partir um pé, vai ao ortopolista. Mas ir a um psicólogo ou a um psiquiatra e dizer, por exemplo, eu ainda fui educado com aquela frase terrível, os homens não choram. Que é uma mentira absoluta. O que acontece é que os homens choram nos automóveis, choram nos quartos bem fechados, etc. Escondem-se para chorar. Ponto final. É isto. É importante saber que a maior parte das pessoas que experienciam depressão, quando recebem ajuda adequada, recuperam ou pelo menos melhoram o seu bem-estar. A depressão não dura para sempre. É possível recuperar de uma depressão e isso está mais do que documentado na ciência. Sem dúvida que é mais fácil como em qualquer outro problema de saúde se a intervenção for precoce, mas nós sabemos que com a ajuda adequada as pessoas recuperam 80, 90% de uma depressão. Um psicólogo ou psicóloga pode ajudar-nos. Existem ferramentas e intervenções baseadas na evidência científica que são eficazes para nos ajudar a lidar e a ultrapassar a depressão. Fiz durante alguns anos psicoterapia e que me ajudou a encontrar-me um bocadinho mais comigo e a compreender porque é que eu tinha determinados pensamentos, porque é que me culpabilizava tanto, porque é que me autocriticava tanto. O papel do psicólogo na depressão é não só trabalhar do ponto de vista da identificação destes fatores e ajudar depois na sua reconstrução. Recuperar de um estado depressivo não é fácil nem rápido, mas vamos conseguindo dar pequenos passos para nos sentirmos bem e com esperança novamente. É possível recuperar da depressão e eu costumo dizer que um processo psicoterapêutico bem sucedido não cura só ou não incide-se só sobre o problema atual da pessoa, dar-lhe ferramentas para que noutros momentos de exigência, porque a nossa vida é feita disso também, momentos que nos desafiam e que exigem mais de nós e que eu possa utilizar essas ferramentas que aprendi no processo psicoterapêutico que desenvolvi para lidar com essas dificuldades que com certeza numa vida que esperamos longa, com certeza vamos ter que enfrentar muitos momentos difíceis e o maior fator de segurança ou de resiliência não é de que vai correr tudo bem porque isto é uma ilusão, é a de que nós seremos capazes de ultrapassar esses momentos com mais ou menos dificuldade, demorando mais ou menos tempo, mas que conseguiremos ultrapassá-los a partir dos nossos recursos e estes recursos também transcendem muitas minhas capacidades e competências pessoais que é um conjunto muito vasto de recursos que me transcendem e que são meus os meus amigos a minha rede de apoio social a rede de cuidados médicos e psicológicos que estão ao meu dispor numa determinada comunidade Há muitas coisas que podem ajudar-nos conhecer-nos melhor e conhecer melhor o que é a depressão ou o que são problemas e dificuldades de saúde psicológica e o que podemos fazer para as prevenir é muito importante nós temos que investir naquilo que são iniciativas de promoção da literacia em saúde psicológica promoção da literacia em saúde mental nós temos que de uma vez por todas investir no aumento desta literacia o mais cedo possível porque se o fizermos nós vamos estar a conseguir ajudar enfim as crianças pensando crianças futuros adultos a desenvolver um conjunto de conhecimentos quer seja do ponto de vista das suas competências socioemocionais quer seja do ponto de vista das suas relações interpessoais que são tudo fatores na nossa vida que nos ajudam não só a estar mais resilientes como no que diz respeito à literacia em saúde mental mais uma vez não arrastar situações para se tornarem mais complicadas a depressão é um problema de saúde pública que nos afeta a todos direta ou indiretamente cada um de nós tem um papel importante na prevenção da depressão contribuindo com a empatia e com o apoio para construir comunidades onde todos possam sentir o bem-estar nós todos também estarmos mais atentos à comunicação e à expressão emocional de mal-estar do outro e sermos capazes também nós de falar sobre isso não de desvalorizar e dizer isso é tudo da tua cabeça ou tens é que ficar bem tens que te distrair tens que esquecer isso porque isso não funciona Descubra mais informações e recursos sobre depressão e como lidar com ela no site eusinto.me 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 A CIDADE NO BRASIL